e vamos lá lá pessoal enquanto o pessoal vai chegando eu vou aqui também arrumando aqui a minha câmera igual vocês galera eu vou arrumando tudo ao mesmo tempo a gente vai se arrumando junto boa noite boa noite vamos chegando hoje vamos falar sobre cuidados com seu cão no inverno ou para quem curtiu essa chamada ajude a superar o inverno ajude ajude seu cão a superar o frio é uma vez aí que tá muito gelada né minha gente tá muito complicado algumas pesquisas já apontam que esse inverno vai ser um dos mais rigorosos é que há muito tempo a gente não passava por um frio tão intenso e acredita aí que a maioria das pessoas já estejam sentindo isso na pele e nas duas últimas semanas já passaram duas frente frias bem intensas aí bem complexo da gente lidar com elas agora isso deixa uma deixa uma dúvida com a gente eu principalmente fiquei com essa questão se para a gente dentro de casa com todas as nossas blusas de frio cobertor meia sei lá o que mais que a gente enfia no corpo tá complicado né mesmo com isso tudo a gente ainda percebe é esse frio como será que é isso para os cães né já que o cão o que ele tem é o pelo dele né é lembrando que se fosse numa vida selvagem né os cães teriam a pelagem que ele tem seria adequada para determinada região é importante a gente lembra isso porque assim as raças surgiram diante das adaptações daquele local que o cão vivia né então é os cães lá do 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 ártico vamos botar aqui os lugares mais extremos de frio tem lá o husk siberiano né tem cuvas né são cães que já são do norte mais para o hemisfério norte que suportam né uma pancada suportam um frio mais intenso a pelagem deles é própria para isso isso não quer dizer que os cães não sentem frio tá minha gente até pô vamos ver se a patrícia aparece aí vou chamar ela aqui também é a patrícia mora aqui em piraí e tem cuvas o cara adora ficar na água o cara adora ficar no chão então são muitas informações né esse cão óbvio que pela pelagem que ele tem pela característica genética que ele traz ele prefere ficar num local mais gelado então ele tá sempre deitado num piso mais frio se tiver um ventilador ligado ele mete a cara lá na frente do ventilador e assim por diante né então hoje em dia né nós não temos deve haver até cães selvagens né mas se a gente for pensar hoje é para o dia de hoje o que que a gente tem a gente tem cães de raças é de um local mais frio que estão presentes no estado do rio de janeiro que é um por natureza é um estado mais quente né está frio não é da natureza do rio de rio de janeiro a não ser nas regiões mais serrâneas eu moro por exemplo em piraí em cima da serra das araras e aqui já está frio é importante a gente pensar um pouco sobre isso fala gabi boa noite cadê galera cadê cadê os campistas chamam os campistas para roda aí enquanto isso eu tô aqui já desenrolando uma conversa aqui com o pessoal então algumas raças tem esse tipo de propensão para cácio boa noite boa noite boa noite vamos chegando é algumas raças já tem esse tipo de propensão que traz uma pelagem né todo o organismo dele é preparado para suportar estações mais frias entretanto no rio de janeiro hoje é vou falar pelo rio de janeiro que é onde eu vivo é a gente percebe que tem cães de diversas raças cães de 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 raças que suportam uma temperatura mais fria cães que são de temperaturas mais mais quentes né não vou falar mais baixa é mais fria é uma coisa errada então essas características estão muito embaralhadas na vida doméstica hoje né e a gente fica aí se perguntar nossa como é que a gente pode ajudar os nossos cães a partir daí desse momento a gente nem sabe né e daqui a pouco eu vou falar de uma outra coisa mais importante eu posso falar da ajuda dos cães da nossa casa por exemplo aí eu tenho aqui três cães de raças diferentes né um vira-lato tem um pasto alemão e e tenho também o Yorkshire são raças diferentes que suportam temperaturas diferenciadas a questão é como é que a gente faz esses cães né ficarem mais superar esse frio suportar esse frio de forma intensa bom a primeira coisa que eu posso dizer gente é a gente começar a pensar é nos cães dormirem dentro de casa né então uma coisa bem óbvia bem bem tranquila de se dizer né pela pela temperatura que a gente vem enfrentando atualmente nessas duas últimas frentes frias que chegaram no brasil né uma opção bem adequada para ajudar os nossos cães a superar o frio é poder dormir dentro de casa né aí vem a galera é obviamente rapaz se eu boto meu cachorro dentro de casa ele quer comer tudo como sofá sai mijando tudo mija na mesa mija na sala mija no quarto e assim por diante que a gente pode fazer com esses cães que tem um nível de energia mais alto ou é um cão mais mais territorialista que quer demarcar aquele território né ele quer marcar o território dentro de casa já que ele já marca o território fora de casa uma opção mais aceitável seria a gente pensar em cercar algum espaço dentro de casa para que eu possa ter o cão ali né o cão ele vai tá é ele não vai tá exposto ao tempo ao vento frio né ou a garoa qualquer coisa que seja mas dentro de casa se eu deixar ele completamente solto vira uma rua acaba com a minha casa numa noite então a gente pode pensar em reduzir o espaço do cão quando eu vou colocá-lo para dentro então a gente pode pensar no cercado tampar com cadeiras né cercar com cadeiras aproveitar o corredor aproveitar a área de serviço enfim cada cada pessoa precisa imaginar precisa adaptar uma forma de cercar um espaço dentro da sua casa para oferecer um pouco mais conforto para o seu cão é uma outra forma bem bem factível da gente fazer para ajudar o frio nesse quesito se eu quero botar o cão dentro de casa mas ele fica fazendo arruaça é talvez a gente se utilizar da caixa de transporte né se eu tenho uma caixa de transporte dentro da minha casa e eu quero deixar meu cão dentro de casa se o meu cão está acostumado a dormir dentro da caixa de transporte vamos imaginar que durante a noite eu faço as coisas que eu tenho que fazer em um determinado horário né que só sei lá 10 da noite eu vou dormir bota o cão dentro da caixa de transporte fechou caixa de transporte aquele cão vai ficar ali dentro numa boa né porque qual é a intenção é os cães gente eles não são burros né quando começa a esfriar vocês podem perceber que há uma mudança de comportamento do seu cão né tem cães que começam a escapar para dentro de casa é o meu Yorkshire por exemplo aqui ele começou a escapar para dentro de casa está vindo deitar em cima da cama do meu filho porque primeiro sair do contato com o piso frio né então ele já pula para uma cama é um local mais alto como em cima da cama geralmente tem o travesseiro ou a coxa o que seja para dormir ele já deita logo em cima daquilo tudo então a o frio que vem do chão para cima ele já eliminou então a maior parte do frio da sensação de frio dos cães se dá dessa maneira que é o contato do chão com o animal é o contato do chão com o animal dessa forma é por isso que os cães em período mais frio procuram encontrar algum tipo de de forro algum tipo de forração né vamos dizer na vida selvagem ele procuraria locais que tenham folhas mais secas galhos né que tirariam esse contato do cão com o chão né se tratando da casa ele vai procurar o seu pano de chão é o seu pano que tá na na entrada aquela que ele esquece o nome gente o pano de bem-vindo e aí ele coloca o pano de bem-vindo ele vai lá a gente coloca para poder avisar para visita né seja bem-vindo mas o cão percebendo que naquele local a temperatura é maior do que se ele deitar no chão onde é que tu acha que ele vai deitar ele deita em cima é o pessoal obviamente do tapete bem-vindo né então o cão naturalmente começa a procurar locais no espaço em que ele vive que vão oferecer um certo conforto térmico para ele então a presença aqui em casa ele procura a cama do meu filho a minha vira-lata ela já sabe o canto né eu tenho um canto na na minha varanda em que eu comprei né gente tudo que eu vou falar que hoje a gente precisa pensar assim tudo é factível de adaptação né cada um com a sua condição econômica precisa parar e pensar o que eu posso fazer para trazer um conforto térmico para o meu cão dentro da condição econômica que eu tenho né é porque assim quem tem dinheiro pode comprar um aquecedor comprar uma casa né que tem uma uma um conforto térmico melhor então aqui eu quero falar de coisas que a gente possa adaptar dentro da nossa condição econômica né então assim por exemplo aqui em casa é os meus cães não curtem casinha né já comprei diversas casinhas eles sempre dorme fora da casinha não é do interesse dos meus cães adianta ficar insistindo com a casinha mesmo no inverno eles não entram então doei a casinha para outros outros cães que curtem a casinha e o que que eu faço aqui aqui eu comprei é são almofadas específicas para cães né cada almofada eu gastei 20 reais uma almofada de um tamanho bacana atende os meus cães de média e de pequeno porte agora eu tenho um pastor alemão que é um cão de grande porte né eu uso duas almofadas e atende do mesmo jeito né mas aqui eu tenho também é gente todo mundo tem no cantinho do seu armário bem lá escondidinho algum cobertor que não é utilizado há muito tempo alguma manta que não é utilizada há muito tempo né é importante gente inclusive a gente pensar que além dos cães nós temos também pessoas moradores de rua que também precisam se aquecer então aqui eu abro um pouco a minha conversa para a gente pensar que é tem pessoas que não têm condições também de ter um local um telhado um teto para se abrigar desse frio que está muito intenso então dá uma vasculhada na sua roupa de cama né ver dá uma vasculhada nas suas blusas de frio se for possível doar para pessoas que estão com necessidades vai ser muito interessante também a gente pensar nesse quesito tá então a primeira questão cercar o espaço se o meu cão se eu não consigo cercar meu espaço não tem uma caixinha de transporte para poder colocar que seria a segunda opção meu cão sem que ele faça arroaço na minha casa então realmente eu tenho que deixar meu campo lado de fora quais seriam as opções né então cada um escolhe conforme da sua necessidade eu aqui em casa curto muito a roupinha né então eu tenho um filho de cinco anos que a blusa que meu filho não usa mais eu consigo colocar nos meus cães bem tranquilamente eu só corto a parte da barriga e fica bem tranquilo já oferece um conforto térmico para o cão né mas hoje em dia a gente já encontra no mercado roupinhas que tem de uma manta térmica não sei dizer como se fosse um pequeno cobertor que aquece um pouco mais o cão né é num preço mais acessível de já encontrei a vinte e reais então assim varia bastante o preço né mas é interessante que esse tipo de roupinha tem cães que gostam entretanto já também me deparei com cães que não gostam de usar roupa né a tão frida nada tu bota a roupa o cachorro vai tirando a qualquer momento e vai lá e arranca ele tira tem cães que não suporta a gente precisa pensar em duas coisas ou o cão não gosta do contato da roupa como se estivesse apertando né ou é aquele cão se sente mais confortável com o frio é igual eu falei logo no início da live tem cães que suportam mais naturalmente o frio dependendo da raça dele e tem cães que são mais friorentos isso é cada cão vai manifestar né o seu jeito de ser deixa eu pegar minha água aqui que eu perdi tá aqui atrás de mim gente olha só que coisa então é a gente precisa também aceitar a condição de cada cão se o cão não gosta de usar roupa não quer se sentir apertado por algo a opção que você tem que ir é exatamente a questão das caminhas ela não tem dinheiro para comprar essa almofada 20 30 reais pesa para o meu bolso não dá beleza vamos começar a pensar o que que é que eu posso comprar num preço mais aqueci a um preço mais acessível que vai fazer o isolamento térmico gente porque o que que interessa para o cão quando está frio é o isolamento térmico né porque se se vocês tiverem descalços aí coloca o pé no chão e você vai perceber que o gelo ele tá vindo do chão e subindo então o cão ele fica direto com a pata no chão né então o que que eu posso colocar ali que pode fazer um isolamento térmico para quem tá com tá na baixa renda né tá com dificuldade de comprar as coisas isso é normal também uma pandemia muita gente desempregada bom a gente pode pensar usar em panos né vou usar o tempo correto em panos de chão que a gente vê hoje aí no mercado são mais barato você vai pegar um pano limpo né gente obviamente é aquele que você usou uma semana e depois você vai colocar para o cão tu compra um pano de chão que é mais barato pode fazer isolamento com pano de chão ou então esses carpetes de boas-vindas né colocar um tapete aí eu tenho um tapete aqui que eu não uso há um tempão você pode cortar o tapete fazer algumas camadas ou colocar o tapete naturalmente eu aqui em casa por exemplo e utilizo também do edredom né é um edredom que eu já não usava um tempo eu consigo dobrar esse edredom em quatro né e aí ele faz uma camada grossa com o cão se amarra ele vai lá deita lá fica tranquilão porque faz isolamento térmico do chão para o cão então aquela aquela friagem que sobe o cão não sente tanto que a questão da 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 umidade né então isso é muito interessante a gente pensar mas eu gostaria que vocês parassem desse uma olhada aí no armário de de vocês é que provavelmente tem algum cobertor edredom tá muito tempo sem ser utilizado né se já tá muito tempo sem ser utilizado gente acho que tá na hora da gente passar esse edredom para o nosso cachorro né para que possa ter um elemento um isolamento térmico para que ele possa dormir de forma mais confortável confortável possível é isso é bem interessante né é agora uma outra coisa bem que dá para adaptar muito tranquilamente inclusive já até fiz aqui em casa a gente eu gosto muito de experimentar as coisas até para poder dar opções para diversas classes econômicas que a gente tem hoje né ela eu só tenho dinheiro para comprar ração uma vez eu fiz aqui em casa né uma vez que eu fiz compras e coloquei as compras numa caixa caixa de papelão eu consegui peguei duas caixas de papelão de papelão né muito interessante que era uma caixa mais grossa não sei dizer do que que era agora nesse momento eu consegui cortar a caixa elas se encaixavam uma na outra né e virou uma casinha né é o que não funcionou aqui para mim é que os meus cães não gostam do tipo casinha não gosta do teto aí é cada cão com sua mania entretanto ele forma uma casinha de papelão se você tem um cão destruidor essa casa de papelão só tende a lhe ajudar né porque aí o cachorro vai comer um pedaço vai destruir aquela casa e aí é mais tranquilo pelo meu papelão você não vai ficar preocupado de perder aquela grana né é a Nayara fala Nayara boa noite tá aqui falando que o cachorro dela só dorme com ela fica no meio das pernas dela e já é bom que esquenta olha só que maravilha é isso aí Nayara exatamente isso que eu tô falando é tem cães que já são acostumados a ficar bastante tempo dentro de casa né eles curtem ficar dentro de casa não destroem a casa não ficam marcando o território não faz xixi no sofá não faz xixi das contas e aí pô beleza é muito mais fácil a gente cuidar né esses cães vão sofrer muito menos com a questão do frio porque de cara já tá dentro de uma casa fechada então não 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 circula ar gelado dentro dessa casa né porque pelo horário já são seis e meio duvido que alguém esteja de janela aberta nesse horário tá todo mundo com janela e porta fechada né porque tá muito frio né entretanto eu tô aqui é falando da galera do cachorro que não entra né então tem muita gente que não tem cão que entra na casa porque o cachorro acaba tendo esse tipo de dificuldade né ou é um cão mais ativo né é o cão que gosta de morder as coisas gosta de destruir a casa então o dono acaba deixando o campo lá de fora só acontece né muito é natural sem problema nenhum então mas eu já fiz gente aqui para testar essa casinha de papelão pô caiu bem para caramba muito maneiro é porque meus cães não curtem casinha mas é uma ótima opção para quem só tá com dinheiro de ração só tô com dinheiro para comprar ração poxa qualquer local você acha hoje caixa de papelão você pode fazer o recorte da caixa de papelão e ela vira uma casinha para o seu cachorro né fazer um certo isolante térmico que é muito bom é agora uma para os cães que também ficam fora tem uma opção que eu acho muito interessante né já que ou você coloca papelão você pode colocar tapete né tenha o carpetado eu já vi alguns tipos de tecido específico que você usa para colocar em porta de banheiro e assim por diante que você também você pode fazer isso tudo o que é importante a gente fazer o isolamento térmico tirar a friagem né ter uma camada coisa né que do tecido que for nem que seja papelão gente né toda friagem que vai sair do chão vai vai bater naquele papelão por exemplo qualquer outro tecido que você vai usar e vai trazer um conforto térmico para o seu cão né é uma outra opção se o seu cão dorme fora né é a garrafa pet gente quando for umas 9 6 10 horas horas da noite eu acho muito interessante a gente pegar uma água morna né esquenta a água se ficar muito quente vai derreter a garrafa pet ou vai deformar deformar ainda não é o problema né mas derreter e fazer um buraco é um problema você coloca água quente naquela garrafa dentro da garrafa pet enrola num pano ou coloca embaixo daquele travesseiro daquele pano que você está usando para que seu cão durma na sua varanda né porque o calor daquela garrafa pet é como se fosse um outro cão que estivesse dormindo ao lado desse cão né eu tenho três eles ficam dormindo tudo juntinho faz montinho porque um compor um compartilha do calor do outro e assim eles se aquecem né além de fortalecer o vínculo entre eles eles se aquecem mutuamente então se você só tem um cão você pode usar uma garrafa pet com água morna a lá uma só muito pouco vou colocar duas fique à vontade eu acho que cada um tem que observar o frio que está na sua cidade né a gente está aqui numa live então em vários locais aqui para que você traga esse conforto para o seu cão é agora um outro ponto bem importante né os amigos veterinários aí sempre apoiam nesse quesito para quem tem condições gente acho que vale muito a pena a gente considerar a vacinação da gripe né porque quanto mais frio está maiores são as chances né a gente já sabe que no inverno é o período em que mais aparece as doenças respiratórias isso também não é diferente para os cães então se você tiver condições de separar uma grana para poder dar uma vacina da gripe no seu cão ela é sempre bem-vinda porque isso vai evitar que seu cão fique doente traga um problema maior para o seu cão talvez até ficar internado para cuidar de uma gripe que se que complicou virou uma pneumonia assim por diante é agora vamos pensar gente nos cães de rua né a gente tá pensando nos cães das nossas casas que é mais fácil da gente poder ajudar agora como é que a gente pode ajudar um cão de rua né é bem sabido que os cães de rua né é eles sempre estão em algum local em que eles se sentem ajudados né é não existe um cão de pelo menos eu nunca vi tá gente se alguém já viu por favor coloca aí nos comentários eu nunca vi cães de rua nômades cara vou andar de Piraí a Barra do Piraí para ver onde é o melhor lugar para ficar os cães geralmente eles migram procurando um local que eles possam sobreviver o que que isso quer dizer para o cão sobreviver ele precisa ter água comida e um conforto térmico já que a gente tá falando aqui do frio né aonde que a gente água água e comida se ele anda num comércio de repente numa loja ele percebe que algum funcionário coloca comida para ele e por mais que ele saia vai arrondar o território vai ver se tem fêmea no cio né e assim por diante procurar outro tipo de comida ele sabe que naquele local né porque o território tá demarcado na memória dele naquele local tem alguém que dá comida para ele da mesma forma já vi muito e acho bem interessante se você tem algum cão que tá arrondando seu comércio se você tem essa possibilidade né é de colocar caixas de papelão em frente à sua loja ou em algum local que você sabe que aquele cão deita né porque a caixa de papelão vai fazer o isolante térmico para aquele momento que é mais frio no meio da madrugada né porque é os cães são malandro dá um determinado horário eles procuram um canto melhor para ficar né é um local que é mais coberto é um local que não ventila tanto não vem aquele vento frio assim como a gente é se a tá andando na rua em um determinado local tá ventando tá sentindo muito frio a gente atravessa a rua e fica atrás de um local que é coberto protegido por alguma coisa né então isso é bem interessante né principalmente os cães de rua que tem um estilo de sobrevivência mais é mais elevado ele já tem essa questão na sua mente porque é ele precisa daquilo para sobreviver se ele ele não tem ninguém para cuidar dele como é o caso dos cães domésticos então ele mesmo começa a ver aonde é que eu ganho comida naquele local naquele comércio naquele comércio naquele local é aonde geralmente tem um cantinho mais quente para dormir olha se eu ficar atrás daquele atrás daquele banco ali geralmente ali não bate tanto vento então é os cães se adaptam né ao território em que eles vivem e vão identificando os locais que são mais ou que são melhores para sobrevivência dele é igual quando chove então acho que o cão vai ficar no meio da chuva recebendo chuva na cabeça ele sabe aonde tem local coberto para que ele possa ficar então isso é muito interessante é bem bacana é gostaria de pedir ajuda vocês para poderem fazer parte das campanhas de doação de de agasalho ou de comprar ração roupinha para cães qualquer coisa do tipo porque essas ONGs que trabalham aqui em especial duas que eu conheço que é a SPA que é a proteção dos animais de volta redonda e o Instituto Aline Rangel de Barra Mansa né que sempre estão empenhados com alguma campanha seja campanha de doação seja campanha de roupa seja vendendo rifa seja fazendo bingo né gente procurem né se você não quer ser um protetor né não tem tempo tá trabalhando demais procure ajudar essas ONGs de alguma forma fazendo algum tipo de doação para poder ajudar esses cães que estão em situação de rua ou abandono ou maus-tratos essas ONGs procuram fazer o melhor para esses cães entretanto a gente sabe que hoje tá tudo muito difícil né a ração tá num preço mais elevado se se você que tem um cão tá reclamando que a ração tá cara imagina por exemplo a última vez que eu fui no no Instituto Aline Rangel eram 59 cães agora se ração para um tá cara imagina 59 cães quanto que não vai ser o gasto de ração então se você puder doar 10 20 reais 30 reais por mês gente já uma ajuda danada para essa galera que tá fazendo um bem danado para os cães que estão perdidos né abandonados ou sofreram maus-tratos e assim por diante né é eu vou finalizando aqui deixando meu recado que assim faça com o cão aquilo que você gostaria que fizessem com você então se você tá sentindo frio né não sei não é bacana alguém vai lá e tira alguma roupa do seu armário e dá para que você sinta um pouco de calor para que você se esquente um pouco então faça isso gente tá percebendo que o seu cão tá com frio pô vai lá no no seu armário ver que tipo de roupa você já não tá usando mais e dá para o seu cão já que você não tem grana para comprar uma roupinha adequada que vai se adaptar melhor o seu cão nada que uma tesoura não resolva gente isso com certeza da conta do recado tá certo é o que não pode acontecer você se trancar em casa e que se dane os cachorros lá fora sei lá que é onde eles vão dormir onde que eles vão eles vão se embrenhar dá uma olhada no canto em que geralmente eles procuram ficar quando começa a ficar mais frio e oferece esse conforto térmico para o seu cão coloca que que seja um papelão gente o papelão já vai ajudar bastante a isolar fazer um isolamento térmico para o cão não receber aquela friagem do chão assim né não tem dinheiro para nada bota uma caixa de papelão que isso a gente encontra na rua né se não a gente pode pegar uma coberta uma manta um lençol uma blusa de frio nossa qualquer coisa que a gente tem pode ajudar os nossos cães a superar o frio que tá presente hoje tá muito intenso já que você não consegue colocar o seu cão para dentro de caso porque senão ele vai destruir tudo vai mijar em tudo e você não tá com disposição para isso certo é aqui eu já vou encerrando a minha live queria dar uma boa noite a todos que passaram por aí agradecer a presença de todos lembrar que toda quarta-feira eu trago aí a sabedoria canina ou a dica de ouro né do adestrador que é aquilo que a gente pode é a sabedoria canina é aquilo que a gente pode aprender com os cães que o ser humano ainda muito muito atrasado né e a dica de ouro da adestrador é aquela dica que eu dou para que o seu cão possa te respeitar um pouco mais possa obedecer um pouco mais é de algo que você esteja sofrendo dentro de casa toda sexta-feira trago vídeo novo né se você tiver alguma sugestão de de vídeo ou tema para live né é coloca aí no comentário que a gente pode estar trazendo material assim que for possível tá e poder aí já peço a vocês para não esquecer de dar aquele joinha e poder compartilhar esse vídeo com outros amigos que possam se beneficiar desse conteúdo tá e a gente poder ajudar aí os cães que estão sofrendo muito com frio né se a gente tá sofrendo demais com frio vão imaginar os cães que andam com as patas no chão né então é completamente diferente né e a gente precisa rodar os nossos armários aí procurar algum tipo de roupa que possa ajudar esses cães gente é muito obrigado pela parte participação uma boa noite a todos aí e até a semana que vem que vai acontecer lá no facebook tá essa semana no instagram semana que vem a gente vai para o facebook uma boa noite a todos